Boa tarde, amigos. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe para mostrar essas plantas. Eu falo casa da minha mãe, mas a minha mãe já faleceu, tem uns 4 anos. Quem cuida dessas plantas é a minha irmã. Várias dessas plantas aqui eram dela. Essa daqui era dela. Eu não entendo muito de suculenta, mas eu acho que é uma suculenta. Pelos vídeos que eu vejo, é suculenta. Tem essa outra. Então, na verdade, essas plantas agora são da minha irmã. Essa daqui é a orquídea... É... Grappett. Eu esqueci o nome. É orquídea grappett. Ela está com 4 cachos. Essa é a hortência. Essa orquídea é de fácil cultivo. Ela é uma orquídea terrestre. Essa daqui é outra. É a orquídea bambu que está aqui no meio. Essa é a folha da orquídea grappett. Ela gosta de ser cultivada tanto a pleno sol, como em meio à sombra. É de fácil cultivo ela. Muito decorativa. É muito bom ter ela assim no jardim. Ela é muito ornamental. Então, é uma dica de cultivo de orquídea para quem tem dificuldade, acha difícil. Para começar, é bom começar com essas. Essa outra aqui, eu já mostrei no outro vídeo. Olha essa daqui. Essa eu não sei o nome. Mas é bonitinha. Aqui tem muitas plantas, como eu falei. Minha mãe gostava muito de plantas. Acho que eu herdei esse gosto dela. Pelas plantas, que ela também tinha. Bom, é muito difícil essa época do ano. Só quem já perdeu a mãe sabe a falta que faz. Mas eu não vou ficar falando muito desse assunto, porque eu quero mostrar alegria no meu canal. Por mais que a gente fique triste, por certas coisas que acontecem, a vida continua. E a gente tem que cuidar das coisas que eles deixaram, né? Para quem já passou por isso, vai entender o que eu estou dizendo. Bom, pessoal. Então, eu vou encerrar com essa orquídea grapete, que está muito bonita. E desejar um feliz ano novo para todos. Não sei se ainda vou voltar a fazer vídeo até o dia 1º. Então, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E não esqueça de dar like e compartilhar para o canal crescer. Abraços.